E estão definidos os classificados para as quartas de final da Copa do Nordeste. Na noite de ontem, uma rodada cheia de gols fez as torcidas comemorarem. Em Feira de Santana, o Vitória saiu na frente com o gol de Caicedo. A resposta do Botafogo veio com o atacante Lohan. As duas equipes se classificaram. Em Salvador, o Bahia atropelou Náutico. O quarto gol tricolor foi marcado por Nino Paraíba. Placar final, Bahia classificado 4, Náutico eliminado 1. Na Arena Cajueiro, Esporte e Confiança ficaram no empate em 1 a 1. Os pernambucanos abriram o placar com Marquinhos. Pelo lado azulino, Nirley fez a festa. As duas equipes avançaram. O Ceará eliminou o CRB com esse gol de Bergson. 2 a 1 placar em Salvador e Vozão classificado. O Santa Cruz garantiu o passaporte vencendo o já eliminado River com esse gol de Paulinho. O CSA se despediu acabando com o sonho de classificação do ABC. 2 a 0 o placar. E o segundo gol foi marcado por Michael Douglas. E os próximos confrontos foram definidos. O Botafogo vai encarar o Bahia em Salvador e ainda tem o Ceará e o Vitória. O Confiança vai encarar o Santa Cruz. E o Fortaleza joga contra o Esporte, que tem transmissão da TV Tambaú no próximo sábado. E isso pelo Campeonato Paraibano, a gente também vai trazer os resultados. CSP e Esporte Lagoa Seca se enfrentaram no estádio Almeidão. A partida terminou com vitória dos mandantes pelo placar de 7 a 0. A vitória ajuda o CSP na briga contra o rebaixamento. Já o time de Lagoa Seca foi rebaixado e integra a segunda divisão. Agora o Paraibano dá uma pausa até que a situação do Botafogo na Copa do Nordeste seja definida.